E aí galerinha do canal Bikesom, aqui é o Paulo, aqui é o irmão Paulo, estou começando a mexer aqui na caixa, a tirei a parte de cima aqui, isso aqui está um pouco quebrado, está um pouco feio, mas isso aqui não importa tanto, quer ficar para o lado de dentro. Já montei aqui a parte dos médios, aqui vai ser a corneta, essas partes aqui, essas partes aqui, vou passar massa plástica, tá bom? Essa aqui é o Alphalan de médio, é o Alphalan de 6 polegadas, é muito bonzinho essa Alphalan aqui, mas só que ela é de grave, médio grave, de 6. Eu vou estar informando a vocês, o que eu for fazendo aqui na caixa, daqui a pouco eu vou estar mostrando essa parte aqui também, essa parte aqui eu não vou fazer nada demais, porque é o alto-falante, esse parte vai ser todo pintado, eu espero que essa música que está tocando no fundo não me dê problema, beleza? Depois eu volto com mais informações aí para vocês. Voltando aqui galera, eu botei o driver da corneta lá dentro, aí aqui é onde era um intuito de ar, eu não sei se a câmera vai pegar direito, mas estou botando um alto-falante lá dentro, um alto-falante de, se eu não me engano, acho que 4, ou é 4 ou é 3, mas eu acho que é, Eu vou dar uma olhadinha, esse é 4 polegadas, então é um alto-falante muito, muito, muito bom mesmo, para dar um médiozinho aí, mas eu vou centralizar bem centralizadozinho lá, ok? Vai ficar bacana, vai ficar bacana, eu vou montar ele antes de pintar, vou botar para funcionar para ver como é que fica, daqui a pouco voltamos. Olha aí galera, já fiz uma parte, estou olhando aqui o tweet, está um pouco poeirado a dentro, mas vou limpar aqui a corneta, aqui ó, falantinho de 4, de médiozinho. Olha aí que ficou aí ó, agora eu vou fazer a parte, a outra, a outra caixa de média, de baixo. Daqui a pouco voltamos de novo. E aí galerinha, estamos de volta, já é outro dia, tá? Ontem eu demorei a montar, porque tinha muito corte, dentro desse lado do médio aqui, né? Tinha muito corte, porque eu tive que instalar aqui os médiozinho que eu falei para vocês. A câmera não está, acho que está pegando agora um pouco, está vendo? Um alto-falante em um de 4, 4 polegadas, se eu estiver enganado. Esqueci de ver esse mero detalhe, mas vou ver daqui a pouco. Se eu conseguir ver galera, eu deixo aí debaixo do vídeo. A cornetinha, essa aqui é uma, uma booster, 250, aí aqui um, só falante, um falante de 6 polegadas. Não é, eu botei ele, velho, porque ele é, esse plástico dele aqui é transparente, né? Transparente, eu vou botar um, uma fita de LED lá dentro, eu não botei ele não, mas vou botar, tá bom? Aí aqui, aqui a mesma coisa, do lado de cima, o palantinho, tweet, aqui é um tweet. Aí aqui embaixo, eu vou botar falando de 10, igual foi para vocês, tem uma fita de LED aqui, não vai dar para ver. Aqui o outro também. Aí tá aí, já já vou botar para tocar para vocês verem o som dela. Pelo menos a de cima aqui que eu testei, o médio ficou boa, ficou muito bom. Aí hoje que eu vim terminar de baixo, eu não filmei, é, instalando tudo direitinho, porque eu vou fazer um review depois, tá? Porque eu vou tapeçar ela todinha aqui, ó, isso aqui vai ser, é, tarpete, tá? Não é pitadão, vou comprar um tarpete, vou colar todinha, tem umas cantoneiras para colocar aqui no canto. Ela tem umas rodinhas para botar lá embaixo, que é, vocês olhem assim, mas ela é, ela é pesada de um pouco. Ela deve ter na faixa de um metro e meio, mais ou menos, de altura, de largura, ela deve ter uns 35 centímetros, mais ou menos, 30 para 40. Depois eu vou medir também, mas é isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.